Quantos itens é necessário ter no cardápio do iFood? Muitos itens? Poucos itens? Menos de 5? Mais de 10? Eu sou João Barcelos, especialista em delivery, embaixador do iFood, e esse é mais um programa Conta Aí, João. E no Conta Aí, João de hoje eu vou trazer para vocês dicas sobre quantos itens se deve ter no mínimo ou no máximo em um cardápio dentro da plataforma. Nós sabemos que o cardápio físico de muitas pessoas que têm atendimento presencial se torna um cardápio muitas vezes extenso. E é de se entender porque existem entradinhas, pratos principais, pratos para mais de duas ou três pessoas, complementos adicionais, porções, bebidas, carta de vinhos. Afinal de contas, no delivery eu levo todo o meu cardápio do presencial ou eu crio uma estratégia única e exclusiva para o delivery? Essa é a dúvida de muitas pessoas e eu quero sanar um pouquinho das suas dúvidas. Também daquela galera que está começando agora e tem mil ideias na cabeça. Poxa, eu sei fazer bolo, sei fazer torta, sei fazer comida, sei fazer panqueca, omelete, cuscuz, sei fazer baião de dois, sei fazer macarrão. O que eu vou vender? Bom, primeiramente eu quero te dizer que ter um cardápio muito extenso no iFood não é legal. Quanto mais tempo o seu cliente demorar dentro ali da sua página no iFood para concluir a compra, mais risco você corre dele se cansar, sair e comprar do seu concorrente. Então o ideal não é você ter nenhum cardápio muito extenso e nenhum cardápio muito curto, mas ter um cardápio direto ao ponto e com aquilo que eu sugiro sempre que tenha o mínimo de quantidade de produtos que facilite a recorrência do seu cliente. João, e o que é o mínimo de quantidade de produtos para facilitar a recorrência do cliente e também não cansá-lo? O ideal, que eu sempre estimo, é você ter entre seis a oito opções no máximo, tá? E a partir dessas seis ou oito opções, você que criar complementos dentro daquilo. Por exemplo, eu tenho X-Burger, X-Bacon, X-Salada, X-Egg, X-Calabresa e X-Tudo. São seis opções. E a partir disso eu crio combo individual, um desses seis, mais batata e refri. Combo família, três, quatro, cinco, até mesmo seis desses produtos com batata e refri. Porções, a própria batata, a própria calabresa que você já usa no lanche. Então isso vai simplificar em vários pontos da sua operação. Primeiro, não precisará ter um monte de quantidade de produtos para ter estoque. E não ter muito estoque significa não ter muito dinheiro parado. Agora imagina se eu tenho X-Burger, X-Salada, X-Bacon, X-Egg, X-Calabresa e X-Tudo. Além disso, eu vou colocar um X-Peixe, X-Atum, X-Camarão, X-Palmito, X-NCQ, X-NCQ lá. Acaba que toda vez que você for fazer uma compra, você vai ter que ter carne, calabresa, camarão, palmito, atum e não sei o que. Então é um mix muito grande e que no final das contas, dois ou três desse vai vender mais e os outros vai ficar parado. Então quanto mais produto você tiver parado, mais dinheiro você tem parado. Porque estoque parado é dinheiro parado. Então não depende se você vende açaí, se você vende sorvete, se você vende lanche, se você vende prato de comida. O ideal é você ter de seis a oito produtos no máximo. Por exemplo, quem trabalha com muito menos do que isso, ah não João, o meu é direto ao ponto. Eu tenho três lanches, eu tenho três tipos de combo e eu tenho aqui três tipos de porção. Por que que isso não é legal, você ter menos de cinco, seis opções? Porque isso dificulta a recorrência. Quando você tem somente três opções, imagina que o seu cliente ele comprou na segunda, vai comprar ali na quarta e vai comprar no sábado, por exemplo. Na próxima semana ele provavelmente não vai querer comer as mesmas coisas que ele comeu na semana anterior. Então se você não tiver outra opção pra ele, talvez ele não volte a comprar por não querer comer a mesma coisa da semana passada. Então por exemplo, uma loja de marmita que só vende estrogonofe de frango, filé de frango à milanesa e bife. O pessoal come estrogonofe num dia, aí come bife no outro e come frango no outro dia de novo. Provavelmente essa pessoa não vai querer voltar a comer frango de novo depois. Ou já carne de novo no outro dia. E esse é um nicho de alta recorrência. As pessoas que comem marmita, que recebem voucher, eles comem todos os dias geralmente. Muitas pessoas comem todo dia fora. Então você tem que ter uma opção de linguiça, outra opção de peixe, outra opção de uma salada, outra opção de de repente uma panqueca e aí depois vem de novo. Tipo, a pessoa consegue ter uma rotatividade e o mix de produto vai fazer com que ela volte. Porque um dia ela come uma salada, outro dia ela come uma panqueca, outro dia ela come uma carne. Na outra semana ela come um frango, depois ela come uma linguiça. E aí depois ela vai comprar em outros lugares também, obviamente. E isso vai favorecer o seu negócio e não vai fazer com que a pessoa enjoe rapidamente dos seus produtos. João, então quantos produtos são ideal? Eu sempre estimo seis ou oito. Por que não cinco? Por que não sete? Porque se você for ver o formato do cardápio no iFood, ele vai mostrando de dois em dois. No computador, no celular e etc. Então, quando você tem números pares, você não deixa lacunas no seu cardápio. Quando você tem números ímpares, às vezes vai ficar um buraco em branco ali no seu cardápio e esteticamente não fica legal. E aí outra dúvida que sempre surge. E categorias? Quantas eu devo ter? Eu vou ter ali, beleza, seis pratos principais. Mas quais são as outras categorias que eu devo ter? Eu sempre digo que você tem que ter, por exemplo, a categoria dos mais vendidos. Você pode colocar, vamos supor, você tem oito produtos. Você tem quatro combos, duas porções e quatro bebidas. Então, você tem ali a categoria dos produtos, dos combos, das porções e das bebidas. Quais são outras categorias que são imprescindíveis? Se você tiver sobremesa, categoria de sobremesas, separado. E se você tiver ali pelo menos um mês de iFood já trabalhando e tal, cria uma categoria de mais vendidos, que também é muito importante para deixar lá no topo. E coloca dois dos lanches mais vendidos, um combo mais vendido e uma porção mais vendida. Se você tiver sobremesa, você pode colocar os dois lanches mais vendidos, dois combos mais vendidos, um tipo de porção mais vendida e um tipo de sobremesa mais vendida. E aí, putz, João, mas aí eu só tenho um tipo de sobremesa. Na verdade, dois tipos seria legal, o ideal, tá? Então, você teria ali um número par naquela categoria. Então, número de categorias. A principal dos lanches, uma de mais vendidos, uma de combo, sobremesa, porções e, por fim, a categoria de bebidas. Se você abrir muito mais que isso, vai ficar cansativo e você pode perder o cliente no processo, ou da visualização ou na revisão de pedido. Na revisão de pedido, ele já clicou, adicionou na sacola, voltou para ver mais alguma coisa, só que ele viu aquele negócio muito extenso e, de repente, ele acaba desistindo. Então, essas são as dicas que eu tenho certeza que, se você aplicar no seu negócio, você vai ter um cardápio pronto, rápido e fácil de o cliente comprar com você. Beleza? Sempre eu carrego uma frase comigo, quem facilita, vende, quem dificulta, não vende. Beleza? Espero que você tenha gostado. Esse foi o programa Conta aí, João, de hoje. E nós falamos sobre quantos produtos e quantas categorias são ideais para ter uma boa performance dentro da plataforma. Tamo junto e, por fim, a dica do João. Eu sempre falo em vários programas dessa dica. Se você for novo aqui, duas coisas. Primeiro, deixa o like, se inscreva no canal. Segundo, acesse o site decolarestaurantes.com.br e assista lá o meu curso de funil de vendas. Você vai entender tudo isso que eu falei e mais um pouco e você vai saber o porquê que ser rápido e prático pode te ajudar a converter muito mais no iFood. Muito obrigado, até o próximo programa e um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri